Boas novidades quase confirmadas para o jogo diante da Chapecoense, Corinthians anuncia a grande reviravolta e oficializa a renovação com Gabriel Pereira, centroavante marroquino ganha apelo da Fiel e situações podem favorecer a torcida no ano que vem e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí Fiel, tudo certo com vocês? Bom, hoje pela manhã o time feminino foi a campo na Arena Barueri em busca de garantir mais uma final de campeonato e dessa vez pelo Paulistão as mosqueteiras encararam a ferroviária pelo segundo jogo e golearam a partida por 4x1 fechando em 5 no placar agregado, pois é. Com isso as meninas irão para a terceira final de Paulistão seguida e terão São Paulo ou Santos como adversárias da vez. Detalhe que os dois jogos da final vão acontecer pelo mês de dezembro, mas já nesta quinta-feira o Timão viaja para o Paraguai a fim de fazer a estreia na Libertadores diante do San Lorenzo da Argentina, certo? Bom, parabéns as meninas por mais uma final e boa sorte nessa estreia de Libertadores. Parabéns, viu? Em busca de melhorar o desempenho do time, o técnico Silvinho promoveu o último treino da equipe nesta manhã visando o jogo de 3 pontos de amanhã diante da Chape. E bem, para essa atividade de hoje, segundo a Gazeta Esportiva, o comandante promoveu alguns testes e ao que parece, Renato Augusto vai jogar como falso 9 nesta segunda. E tudo isso por causa de um pequeno teste durante o jogo contra o Inter, na qual o Corinthians parece ter encontrado a formação ideal, com o Roger Guedes na posição que ele mais gosta, na ponta, o GP do outro lado e o Renato no meio flutuando de um lado para o outro, né? Enfim, além dele, o meia do Queiroz também foi uma novidade hoje e também na semana inteira treinando entre os titulares e podendo fazer uma dupla aí com o Juliano e com o Cantijo, que até ficou de fora do último jogo, mas nessa segunda já deve voltar ao time e fazer dupla com o seu novo parceiro. Então, sabendo de tudo isso, é provável que a escalação de amanhã saia mais ou menos assim, com o Donnelly, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Cantijo e Juliano, Roger Guedes, Gabriel Pereira e Renato Russo e seu tempo perdido, certo? Bom, bora aí pra esse jogo, promessa de estádio completamente lotado e agora tem que ganhar de um jeito ou de outro, né Silvinho? Porque o Santos, que tava sendo ameaçado de cair, já está a 6 pontos atrás da gente, então é bom ligar o alerta, né? Parte importante daquele Sub-20 memorável que revelou jogadores como Duqueiroz, Vitinho, Gabriel Pereira, Xavier e entre outros, o atacante Cauê foi do céu ao inferno depois que subiu para o profissional, tanto que antes ele era unanimidade entre a torcida e hoje voltou para o Sub-20 e segue com o futuro incerto, já que seu contrato de empréstimo vai até março de 2022 e segundo o Globesport.com, a diretoria ainda pretende esperar até os últimos dias para decidir se vai pagar ou não para comprá-lo do novo Horizontino. Lembrando que mesmo não sendo do clube, o Corinthians havia feito uma compra de 40% dos direitos econômicos do garoto por cerca de 2 milhões. Só que o problema é que pra ele ser totalmente do clube, a gente precisa adquirir os direitos federativos, que atualmente pertence ao novo até o final de 2023. Detalhe que nessa volta ao Sub-20, o garoto vem sendo titular absoluto, né? Voltou a ser titular na categoria em que ele jogou muito e já marcou 10 gols nesta temporada. Ficando atrás apenas do Giovanni com 13, que também é outro garoto com a situação indefinida, está emprestado pelo Capivariano e o Corinthians precisará desembolsar 4 milhões de reais, caso queira comprá-lo em definitivo. Então, se tratando aí de dois craques, que pra mim são craques mesmo, eu acho que vale a pena fazer esse esforço e trazer não só um deles, não só escolher um e mandar o outro embora, mas sim comprar logo os dois. Porque um já vem se destacando na base há um tempo, já teve uma experiência até que meio amarga no profissional, mas pelo menos já teve. E o outro é um craque nato, fenômeno da bola e que em três meses já está fazendo o que muitos não fizeram em anos. Então, se for pra comprar, que comprem os dois. O que vocês acham, Fiel? Escolhe um ou outro ou nenhum deles? Qual é a de vocês? Comentem aí! Finalmente, a novela da renovação de Gabriel Pereira chegou ao fim. Depois de muitas especulações sobre o Inter estar interessado na contratação, times da Europa, São Paulo, luvas astronômicas para um jogador que ainda está engatinhando no futebol, o timão oficializou a renovação do garoto e anunciou o novo contrato até o final de dezembro de 2024. Pois é, Fiel, já estava na hora de alguma coisa acontecer, né? Com ele podendo assinar um pré-contrato com qualquer time, a cada dia que passava, sem notícias de um acerto, já era uma apontada no coração que só aumentava. E bem, segundo informações do jornalista Samir Carvalho, o valor do salário segue o mesmo que vinha sendo falado, em torno de 300 mil por mês, enquanto o valor das luvas, que segundo o jornalista Bruno de Andrade era de 14 milhões de iniciais, ainda não teve o seu valor final confirmado. Porém, é bem provável que tenha sido bem menos do que isso. Papo de 4 a 7 milhões, mais ou menos. Além disso, agora com informações oficiais do próprio clube, o Corinthians aceitou repassar 5% dos direitos econômicos ao jogador e seu empresário, ficando agora com apenas 65%, enquanto o restante continua com o Guarani. E também, por causa desse grande aumento no salário, também houve uma modificação na multa recisória dele para o exterior, saindo dos 25 milhões de euros acordados em 2019, para 100 milhões de euros em 2021. Mais de meio bilhão de reais para o clube, que quiser apenas chegar e contratar sem conversa nenhuma. Coisa que a gente sabe que não vai acontecer, mas isso aí foi mais para mostrar o valor do garoto, e proteger de possíveis assédios europeus. Então, fiel, comentem aí o que vocês acharam dessa renovação. Valeu a pena todo esse investimento em cima dele? Bom, pelo menos os 300 mil em salários eu achei totalmente justo, enquanto as luvas que a gente ainda não sabe, pelo menos não foi 14 milhões, né? E aí? Nas últimas semanas, começou a rolar uma certa campanha no Twitter com a hashtag Randala no Corinthians, um centroavante marroquino de 30 para 31 anos, e que atualmente está no Alnacir da Arábia. Pois é, ao que parece, o jogador surgiu nas redes sociais, depois das notícias que saíram sobre as exigências do clube por um centroavante no ano que vem. Além disso, segundo o jornalista Raul Moura, do meu timão, o jogador que é uma mistura de Haaland com Salah, não deve renovar com os árabes, e tem o sonho de infância de poder atuar no Brasil, onde inclusive ele sabe que ganharia menos, mas pelo menos poderia realizar o seu sonho. Lembrando que o Camisa 9 já teve contatos com vários brasileiros, incluindo o Juliano, onde atuaram juntos no próprio Alnacir. Detalhe final, que ele não só tem o carinho da Fiel antecipadamente, mesmo não precisando fazer praticamente nada para isso, como também seus números, por mais que sejam em ligas inferiores, são realmente impressionantes. Vejam só, segundo dados do Sofá Score, Randala tem 105 jogos pelo Alnacir, 107 gols, 24 assistências, e uma participação em gols a cada 68 minutos. Ou seja, o cara é um monstro onde joga, é uma lenda, é uma besta enjaulada, e certamente seria uma boa aposta para o futuro. O que vocês acham? Será que essa pequena brincadeirinha poderia sair da internet e ir para a vida real? Acho que seria interessante, comentem aí. Então Fiel, esse foi o giro de hoje, espero que tenha gostado, e se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, e ative o sininho na opção todas, para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então fica com Deus, até a próxima, e vai Corinthians! E aí